Gente, acabamos de mudar o quarto aqui, vamos para esse chalé aqui, privativo, olha que lindo. Vamos entrar aqui. Show, né? Esse chalé aqui é bem gostoso, bem aconchegante. E agora, a gente vai dormir aqui. É isso aí, galera. Então, já tomamos o nosso banho, depois de todas as aventuras de hoje. Muitas atividades. Agora, vamos almoçar onde? Jantar onde? Vamos jantar no Turquesa Árabe Natural. Tô com fome. É isso aí. Como que nós pagamos lá na Praia da Figueira? Praia da Figueira foi R$130,00 o casal. Então, compensou porque tem quatro atividades livres. Tirolesa, stand-up, caiaque e pedalinho. Então, compensa se for ver. Aí, não teve consumo, porque aqui é economia, pra viajar mais. E, uma observação. O pessoal lá, no Parque das Cachoeiras, gastou uma nota só com o almoço. Foi R$137,00. Então, compensa aquele marmitão lá que vocês viram no outro vlog. E sobrou um pouco pra... Pra amanhã. Porque amanhã a gente economizou também mais um pouquinho. O que nós fizemos? Pegar um passeio sem almoço. Porque senão vai ficar também um pouco mais caro. Que já é caro, né? Amanhã eu informo o valor certinho do Boyacross. E depois vai ter o balneário do sol. A vantagem de ficar aqui no Nômadeus é que tem cozinha, né? Isso. Essa é uma dica também. Aqui no Camping Nômadeus, não precisa necessariamente vir de barraca. Pode ficar num chalézinho. Bem confortável, privativo. Banheiros compartilhados, limpos. Quatro banheiros. Muito limpo, show. Tem uma área de rede, churrasco, fogueira. Tem cozinha e compartilhar. Então, cozinha aí sua própria comida, faz seu lanche. E beleza. No mercado a gente gastou quanto? R$ 67,00. Para dois cafés da manhã, dois almoços e dois lanches. Café da tarde. Com água e tudo mais. Com água. Cerveja, comprei. Cerveja. Então, essa é a nossa dica. Depois a gente vai mostrar lá o restaurante pra vocês. E essa é a nossa nova casinha pra dormir. 10 horas desse centro. Estamos chegando no turquesa árabe natural. E aqui, rua principal. Tá sossegado hoje, né? É, ontem tava mais badalado. Porque nós fomos jantar mais tarde. Pode ser horário. É, agora são sete. Ontem a gente jantou às oito. E tava bem mais cheio. Então, quem não quiser muita badalação, muito movimento, vem jantar às sete. Pô, agora nós vamos lá no restaurante, então. Pô, agora nós vamos lá no restaurante. Pô, agora nós vamos lá no restaurante turquesa árabe natural. Já pedimos nosso suco, meu detox. Chá mate com limão. E é carro chefe aqui também. Exclusividade turquesa árabe natural. Esse aqui é limão com... Limão com melão. Limão com melão. Uma delícia. Esse aqui é o mate. Puro mate geladinho. Mate com limão também. Mate com limão também, né? Mate com limão também. Batido com limão. A gente pediu um mix um pouquinho de tudo assim pra gente mostrar pra vocês a variedade que tem. E a opção também de comida vegana e vegetariana. Essa coxinha aqui é vegetariana, né? Massa de batata doce. Massa de batata doce. Quando chega couve, cebola roxa e cebola muçarela. Couve, cebola roxa e muçarela. Esse aqui, ó, pessoal, tem arroz integral no lugar do almoço branco e a coxa orgânica. Charutinho. Olha que delícia. Podemos atacar. Esse aqui é com dois tipos de abadrinho, ó. Parece cenoura, mas não é não. Calabresa, cebola roxa e muçarela. Hum, delícia. Vamos provar. Charutinhos, hummus. E aí, amor? Tá, espirrinha, cebola roxa, muçarela e tem calabresa. Hum. Eu já provei essa aqui, ó, com dois tipos de abadrinho, é uma delícia. Deixa eu fazer esse aqui. E essa de abadrinho? Qual você prefere? Calabresa, né? Eu sei. Então, tá aí, pessoal, uma opção. Vegano, vegetariano. Esse daí é com o kibe, com palho, top, hein? Eu tô provando aqui também, ó. Agora eu vou pegar esse aqui, que é o kibe com... ... ... ... Agora eu vou provar uma coxinha de batata doce, com couve de recheio, com cebola roxa. Muito suave, muito suave, sutil, uma delícia, uma crocância por fora. E dentro, assim, ó, numa suzinha. E nesse, pra ver. Top, né? Tá aí, mais uma pressão. Até fitness, né? Coxinha de batata doce. O recheio, couve. Pré-treino. Cebola roxa. Uma delícia. Opção aí para os vegetarianos e veganos. Turquesa, árabe e natural. Pasta de hummus, palho e berinjela. Acompanhar um beirute. Vamos lá? Seguindo o conselho da Dani aqui, ó. Enche a cebola de azeite. Chucha, o... O kibe cru. Cê tá. Hummm. Hummm. Dá um contraste. Tá, irmão? Tá, irmão. Cope. Não me ensinou, tá? Coloquei a tortinha low carb. Essa frutinha aqui, guavira, é a especiaria que tem aqui em cima, ó. Hummm, vamos trocar. Tortinha low carb. Base de tâmara, rastanhas. Vamos provar essa aqui também. E ganache, né, menina? Ganache, jenming, do yendo. , mana, tá? Hummm, vamos lá. Hummm. 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 Sóc. Hummm. Tau. Hummm. 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 Hum, lembra o bocado? Lembra? Bom bocado, sabe? Tato melhor Vamos meter aqui Hum, nossa, que duradinho! Esse low carb ali é duradinho, parece um mousse de sorvetinho Muito bom! Hum, que delícia! Tem que provar as potinhas low carb Com pasta de cacau? Vou aprender a fazer, dá um só pedacinho Então pessoal, vem pra bonito Passa aqui na turquesa, árabe natural Come toda a variedade que você puder Porque é até difícil escolher uma Tem que escolher várias, um pouquinho de cada E finalizar com essa sobremesa aqui, ó Aquela ali, lembra muito bom bocado, sabe? Parece um fogo, é muito gostoso A gente vai deixar na descrição o endereço, contato, whatsapp, instagram tudo certinho pra vocês, tá bom? E agora a gente vai se concentrar um pouquinho, porque amanhã tem mais abertura Tem mais próximo, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, gente, até amanhã e tchau! Tchau, tchau!